Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir a primeira etapa dos Campeonatos Gaúchos de Velocidade e vai agitar o Autódromo Internacional de Iguaporé no final de semana. Em Erechim, noite de clássico estadual pela Liga Nacional de Futsal. E ainda uma entrevista com a corredora Jaqueline Weber, que fala sobre o treinamento na Colômbia e as primeiras competições na temporada. Muito bem, bom dia! Está no ar aí mais um TVA Esportes. E para quem curte automobilismo, o final de semana promete muitos pegas e emoções no Autódromo Internacional de Iguaporé, palco da primeira etapa dos Campeonatos Gaúchos de Velocidade. As emoções do circuito da Serra Gaúcha iniciam já no sábado, com a disputa da primeira corrida do ano da Super Turismo, categoria que reúne alguns dos carros mais potentes e velozes aqui do estado. A prova vai ter duas horas, com largada prevista para as 13 horas e 50 minutos. No domingo, a programação vai ser intensa desde amanhã. Destaque para as quatro baterias da Turismo 1.4, uma das categorias mais competitivas do país. A primeira corrida está marcada para as 10h40 e a última às 3h da tarde. Cerca de 40 pilotos, alguns deles de outros estados brasileiros, já confirmaram presença no grid. E completam o programa dominical duas corridas dos velhosos e furiosos da Copa Classic. Bom, agora no TVA Esportes, a gente vai conversar com a Jaqueline Weber, que é atleta gaúcha que iniciou muito bem a temporada de 2023, após um período de treinos na altitude colombiana, na primeira prova deste ano no Circuito Sul-Americano de Atletismo no Uruguai. Um grande resultado. Tudo bem, Jaque? Tudo certo? Mas antes de nada, antes de tudo, antes de conversar com a própria Jaqueline, que está de aniversário nesta quinta-feira, tem uma pessoa muito importante para ela e que quer passar um recado. Olá, sou o Fabiano Peçanha e não estou aqui mandando esse vídeo como um atleta olímpico, mas sim como treinador e o companheiro, noivo, dessa super atleta que é a Jaqueline Weber. E nesse dia muito especial, que é o seu aniversário, eu queria te desejar todas as alegrias desse mundo. O atletismo, felizmente, cruzou as nossas vidas e eu queria desejar, sim, que nessa data de hoje represente esse marco aí de um novo ciclo que seja repleto de grandes realizações, que todos os teus sonhos se realizem, porque tu merece muito e que eu possa estar sempre ao seu lado na realização de cada um deles. Aproveita muito esse teu dia e um beijão. Muito bem, então, esse é o recado do Fabiano Peçanha, treinador e maredor da Jaqueline. Oi, Jaque, está conosco? Que surpresa, meu Deus! Bom dia, bom dia a todos do Rio Grande do Sul, que grande alegria conversar com vocês e, pá, que grande alegria receber esse recado aí. Muito bem, obrigado aí por nos atenderem no teu aniversário, né? Maravilha! É uma baita parceria, né, Jaque? Pois é, né? A gente está junto desde 2016, né? E a gente se conhece até antes. E é interessante como cada vez mais a gente está em sintonia, não só, principalmente no nosso relacionamento, né? Que no ano passado a gente noivou, quando eu estava fazendo a turnê Europa de competições, o Fabiano foi até lá me acompanhar e a gente noivou lá em Paris. Então, acho que logo, logo vem casamento por aí. Mas, principalmente, a nossa sintonia também nas pistas, né? Entre atleta e treinador, a gente cada vez está conseguindo fazer melhor esse encaixe para se entender e tirar os melhores resultados possíveis de performance na pista. Legal! Bom, e essa parceria, né, como tu falaste um pouquinho justamente, está dando certo, né? Esse início de temporada de 2023 aí está bem... bem corrido, mas ao mesmo tempo está dando resultado, né? Está bem satisfeita, né? Sim, sim, a gente começou, na verdade, a preparação ainda em novembro do ano passado para a temporada de 2023, que é uma temporada muito importante, temporada pré-olímpica, né? Então, esse ano, muita coisa já se desenha pensando em Paris em 2024. E a gente resolveu voltar a fazer um campo internacional de treinamento na altitude, né? Na cidade de Paipa, na Colômbia, que fica mais ou menos a 2.600 metros. Fazia desde 2019 que eu não ia, muito por causa da pandemia também, enfim, teve todos esses anos que foram conturbados, né? E consegui voltar lá, fazer essa preparação, ter esse ganho de performance que a altitude traz, né? Com aumento das hemácias, da hemoglobina natural, por causa que o corpo precisa se adaptar com essa taxa de oxigênio na atmosfera, que é um pouco menor em altitude. Então, foi bem bacana. Consegui fazer 35 sessões de treino em 21 dias, né? Treinei bastante, me dediquei, foquei, hiperfoquei, né? Acabei fazendo só o que precisava mesmo, que era comer, dormir, treinar, né? E na volta a gente já estreou no Uruguai, colhendo bons frutos dessa preparação, que na verdade é para toda a temporada de 2023. Muito bem. Bom, justamente, né? Tu falou, né? Foi o Circuito Sul-Americano de Atletismo, né? em São Carlos, no Uruguai. Fala um pouquinho para a gente dessa prova, né? O que tu teve que vencer aí, a chuva, né? 1.500 metros, marca de 4 minutos, 18 segundos e 45. Fala para a gente da dificuldade, justamente, e que, como tu falaste um pouquinho, que os treinos, justamente esse treino na Colômbia, já estão surtindo resultados aí. Mas fala para a gente especificamente dessa prova aí que começou a temporada. Isso, então, o Circuito Sul-Americano, que eles chamam de Grand Prix, que roda a América do Sul, né? E, normalmente, ele começa no Uruguai. E eu gosto de estrear a temporada no Uruguai. Já são, acho que, mais de 5 ou 6 anos direto que eu faço isso. Justamente por um fator muito importante para mim, é que eu tenho grandes adversários a nível sul-americano e até mundial no Uruguai, que é a Débora Rodrigues nos 800 e também no 1.500, ela correu esse 1.500, e a Maria Pia Fernandes, que corre mais o 1.500. Então, o nível técnico no Uruguai é muito bom para mim. Então, eu sempre gosto de ir lá, correr com elas, ter esses embates que são importantes para a gente ter essa evolução. A prova aconteceu no dia 25 e 26, se não me engano, no Uruguai, na cidade de São Carlos, fica ali perto de Punta del Este, né? E tivemos alguns contratempos que é bem normal no atletismo, né? Como é o ambiente aberto, no sábado, no 1.500, estava chovendo bastante, a pista estava bem ensopada, assim, né? Mas eu não tive medo de realmente sair para correr forte, porque eu sabia dos treinos que havia feito na altitude, sabia que estava com o pulmão bem grande para realmente aguentar a carga cardiorrespiratória que a prova exige. E foi bem bom, porque não só venci a prova, venci a Débora, que é uma grande adversária a nível sul-americano, e consegui fazer a minha melhor estreia de temporada, né? Com um tempo de 4 minutos e 18 segundos, o que naquele dia era a liderança do ranking sul-americano e liderança do ranking nacional. Então, foi muito positivo, assim, foi realmente... A gente fica um pouco ansioso quando vai estrear, mas quando dá certo, dá um alívio, a gente tira um peso das costas e tem certeza de que está caminhando no rumo certo, porque realmente foi só o primeiro passo de uma temporada que é recheada, né? E só para complementar, no domingo eu voltei à pista, corri os 800 metros, né? No domingo fui superada pela Débora, a Débora venceu a prova, e no domingo não estava chovendo, mas tinha muito vento, rajadas de até 32 km por hora, que também atrapalharam um pouco a performance. Então, a gente acha realmente que logo, logo, na próxima prova já devo melhorar ainda mais essas marcas, mas o objetivo é estar muito bem mesmo no meio de maio para frente, nessa turnê Europa que eu vou fazer de competições. Pois é, essa turnê Europa, tu pretende percorrer aí quantos países, também, claro, é um período de treinamento, mas como é que será justamente essa turnê aí, rapidamente, para a gente ter uma ideia? Eu vou ficar mais ou menos um mês, né? E faço competições na França, na Espanha, na Alemanha e Suécia. Então, a gente vai rodando esses países, mas a base provavelmente vai ser feita em Portugal. Essas competições são parte do circuito World Athletics Continental Tour, que é tipo um circuito mundial de atletismo, e elas são muito fortes de nível técnico, então são provas boas, porque o continente europeu tem muitas atletas que são top mundo de ranking, e também elas pontuam muito bem para o ranking mundial, pensando em jogos pan-americanos e também nos jogos olímpicos. Os jogos pan-americanos dependem ainda da convocação da seleção brasileira, ou em maio tu já vais ter ideia da participação? Não, ele depende também de classificação pelo ranking mundial de pontuação. O Brasil não definiu assim 100%, mas 90% é que vai ser pelo ranking pan-americano de pontuação. Então, eu tenho que estar entre as 16 melhores das Américas para ir para os jogos pan-americanos. Hoje, eu estou nas duas provas, 800 e 1.500. Tenho que me manter nessas posições até lá. Quero melhorar, né? É para isso que a gente treina. Exatamente. Jaqueline Weber, olha, muito obrigado, tá bom? E parabéns, aproveita o dia e sucesso, e a gente vai estar de olho, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço a todos vocês e o carinho do povo gaúcho. Me acompanhe nas redes sociais, arroba Jaqueline B. Weber, ali eu posto um pouco mais do meu dia a dia. Abração. Um abraço, tchau, tchau. Bom, pela Liga Nacional de Basquete, o Caxias perdeu na prorrogação para o Pinheiros, na capital paulista. A partida foi realizada na noite desta quarta-feira. O time gaúcho foi batido no tempo extra, por 89 a 82. O jogo começou com superioridade dos donos da casa, mas já no segundo período, a equipe caxiense melhorou e terminou em vantagem. A volta do intervalo foi equilibrada para as duas equipes até a prorrogação. O tempo normal ficou empatado, em 73 a 73. Na prorrogação, o Pinheiros manteve o controle das ações, abriu cinco pontos de vantagem logo no início e segurou até o final. Mesmo com a derrota, o Caxias Basquete continua na 11ª colocação com 40% de aproveitamento. São 30 jogos, 12 vitórias e 18 derrotas. O clube gaúcho volta à quadra no sábado, quando encara o Bauru, também no interior paulista. Chegou a hora do futsal aqui no TVA Esportes. A terceira rodada da Liga Nacional começa hoje, à noite, com o grande clássico gaúcho. O Caldeirão do Galo, em Erechim, no norte do estado, vai ferver a partir das 7 horas da noite. Em quadra, o Atlântico recebe a Açoeva, num duelo com muita tradição entre duas forças do futsal gaúcho. Ambas as equipes estão invictas no campeonato. O time da casa, que foi vice-campeão nacional no ano passado, está com 100% de aproveitamento. Foram duas goleadas até aqui, a última delas fora de casa, diante do Marreco. Na classificação, os erechinenses dividem a liderança com outro time gaúcho, a ACBF, os dois com seis pontos e números iguais nos critérios de desempate. Mas a Açoeva também está fazendo uma ótima campanha. Sétima colocada com quatro pontos, a equipe de Venâncio Aires vem de um triunfo caseiro sobre o Joaçaba. Já a ACBF entra em quadra amanhã, feriado de sexta-feira santa. O time de Carlos Barbosa pega em casa o Esporte Futuro, às oito e meia da noite. Os atuais campeões gaúchos conseguiram vitórias fáceis nas primeiras rodadas e são favoritos diante da equipe paranaense. Tem mais futsal na agenda do Feriadão de Páscoa. Confira. A edição 2023 da Taça Farroupilha segue movimentando o interior do Rio Grande do Sul. No próximo final de semana, começa a Taça Farroupilha, edição da região da fronteira oeste. Serão quatro clubes em grupo único, que se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois melhores colocados garantem presença na grande final para bregar pelo título. Os participantes são a AMF de Maçambará, Real Itaqui de Itaqui, União Samborgense de São Borja e Uruguaiana. O primeiro jogo será sábado, a AMF de Maçambará versus Real Itaqui, às oito da noite. Já no domingo, às seis da tarde, tem Uruguaiana Futsal e União Samborgense. Acontece nesta Sexta-feira Santa o tradicional passeio ciclístico da Amacela. O evento, que completa 30 anos, estimula o uso da bicicleta como transporte e os participantes colhem a Amacela, planta popular, símbolo do Rio Grande do Sul. O vegetal é colhido, de preferência, no alvorecer da Sexta-feira da Paixão. Este ano, para comemorar as três décadas, ocorrerá um sorteio para os inscritos. A saída para o passeio ocorre a partir das quatro e meia da manhã da Parada 47 em Alvorada e percorrerá os bairros Getúlio Vargas, Vila Elza, Autódromo de Tarumã, Beco das Rosas e Distrito Industrial entre Viamão e Alvorada. O término está previsto para as três da tarde. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos com o TV Esportes no sábado ao meio-dia. Até lá. Uma ótima Páscoa para vocês. Legenda Adriana Zanotto